Eu acho que eu tive uma boa evolução, peguei um pouco de gingado, um pouco de molejo e não sei, de vantagem, não sei lá, não curto muito isso, de vantagem, não sei, acho que eu decidi estar no público, eles viram a evolução, eles viram o que eu fiz, viu que eu me esforcei, está nas mãos deles, mas não quero ganhar porque eu fui, eu me saí melhor, alguma coisa assim. Para me divertir, para sambar, para sair do dia a dia, daquela mesmice, sabe, me divertir, não foi essa muita a minha intenção de, não sei, os que estão fazendo no suspense, de ganhar assim, para mim vai ser válido também, acho que eu já ganhei bastante, por mim, acho que é consequência.